Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então... Jânio, a gente sempre fala muito sobre a limpeza urbana de Natal e da demora da licitação, né? Que a gente se aguarda aí há anos. Como ainda não foi nada resolvido, a Urbana tem renovado o contrato e mais uma vez ela firmou o contrato emergenciais para limpeza pública. Quem traz as informações pra gente é Débora Fernandes. Os contratos terão validade de seis meses e somam cerca de 12 milhões e 700 mil reais. Os documentos foram firmados com a empresa Marquise. Eles preveem o trabalho de coleta de lixo e limpeza nas zonas sul e oeste de Natal. De acordo com a Urbana, novos contratos emergenciais devem ser firmados nos próximos dias, já que outros se encerram agora em junho. Sem sucesso no andamento da licitação para a limpeza pública, a companhia tentou contratação direta de empresas. No entanto, foi impedida pela Justiça. Além da Marquise, a Vital Engenharia atua na coleta da cidade. As duas estavam habilitadas a participarem do processo licitatório, mas apresentaram preços bem acima do esperado pela Urbana. Débora Fernandes para o Encontro com a Notícia. E aí, Jânio? Olha, tem determinadas situações que a sociedade, a mídia desconfia muito. Aí dizem, olha, tem que abrir a caixa preta. Mas tem outras situações que, pela repetição de informações, a sociedade vai tomando conhecimento cada vez mais do que está acontecendo e a mídia divulgando cada vez mais o que de fato está acontecendo. Essa questão da licitação para a limpeza pública de Natal é algo que fica cada vez mais no domínio público. Vamos lá. Falar de preço. Tem três preços que hoje são objeto de uma judicialização do processo licitatório. O preço que a Urbana, a diretoria da Urbana, estabeleceu, dizendo, para limpar Natal, o preço é esse. O preço que a equipe do Tribunal de Contas, avaliando, estabeleceu, e disse, o preço que a Urbana colocou está pelo menos 40 milhões mais caro do que o preço que efetivamente deveria ser feito. Há um processo licitatório, a empresa participa e bota um preço maior do que o preço da Urbana. Está aí a confusão. Bom, para não parar o serviço de limpeza, a Prefeitura contrata as mesmas empresas que botaram aquele preço no processo licitatório muito maior do que o preço da Urbana e muito maior ainda do que o preço do Tribunal de Contas. Aí, na emergência, se contrata essa empresa. Seis meses. Qual é o preço? O que a empresa quer? O que a Urbana disse que deveria ser? Ou aquele que o Tribunal de Contas diz que tem que ser? Essa resposta, por mais que eles tentem esconder, vai ficando cada vez mais do domínio público. A transparência é necessária. A gente sabe que já teve intervenção na Urbana e a equipe da intervenção não tinha as informações para fazer um relatório circunstanciado dizendo tudo o que estava ocorrendo. Mas, em relação a preço, eu acho que todo mundo já sabe. Tem três preços. O da Urbana, do Tribunal de Contas do Estado e o das empresas. E nessas contratações, qual é o preço? É isso aí.